A porta abriu. Acho que tinha selado por causa da inundação. E isso deve levar para o nível mais baixo. Aqui embaixo fede. Sentiu isso? Cheiro de uma manhã ao lado da borda no meio. Olha! Olha só isso! Dá pra bater nesse cano e aí... Dá pra fazer um sapo com isso? Claro! E se a gente fizer depois da... Ah, foi mal. Peraí! Laura? Eu... Tenho que dar um tempo. Laura? Ei! Laura! Eu mal posso esperar. Mal posso esperar! Quase lá! Logo estarei com o vidro refletor em maus. Bem como eu e mamãe fazíamos. Vamos. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.